Vamos lá ao capítulo 5, é o capítulo de hoje. Então, nesse capítulo, a gente vai encontrar de cara, já o terceiro sinal. O primeiro sinal, repetindo. Água e vinho, fazei tudo o que ele vos disser. Palavra, palavra. Segundo sinal, a cura do oficial do rei. Fé, ele creu e foi. Sem saber, não tinha celular. Olha, eu estou indo aqui, Jesus me falou isso, como é? Não, eles encontraram no meio do caminho e disseram, seu filho está curado. Que hora? Ah, foi tal hora, sétima hora. Na hora que Jesus falou. Olha que impressionante. E agora, o terceiro sinal, capítulo 5. É muito legal esse sinal. Primeiro, foi no dia de sábado. Os judeus ficavam malucos quando Jesus curava no dia de sábado. Curava uma doença crônica. Porque doenças crônicas não deviam ser curadas no sábado. Olha a ideia deles. Doenças crônicas não, deixam o indivíduo sofrer. E Jesus curou cegos, homem de mão mirrada, paralítico. E aqui vai aparecer mais no paralítico. Sábado. Jesus fazia curas no sábado. Isso aí custou a atenção. Está quebrando o sábado. Ele disse que, se você perdoa um camarada desse, se você cura, aliás, você está perdoando o pecado dele. Porque ele está assim por causa do pecado dele. Deus, então, dá isso para a pessoa. E ele aqui, diz a Bíblia, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Ele não foi sempre paralítico. Pior ainda. Porque ele deve ter andado um tempo da vida, não sei quantos anos. Aí Deus o castigou porque ele pecou, deu paralisia. Pronto. Está aí. Como um leproso. Pecou. Ninguém nascia leproso. Esse era o maior símbolo do pecado daquela época. O pecado que Deus está punindo. O dedo de Deus que era lepra. E aqui a paralisia que apareceu. E 38 anos ele sofreu com isso. 38 anos. Muita coisa, hein? Então, Jesus foi para Jerusalém. Ele estava na porta das ovelhas. Tinha um tanque perto da porta das ovelhas. Eles passavam as ovelhas. Ele viu as ovelhas entrando. A ovelha era um símbolo dele, né? A ovelha tipificava o que era Jesus. Bem ali perto. Ele passa no tanque de Betesda. Tinha cinco pavilhões. A água descia. A água vinha e misturava a água quente com fria. E de repente saiam umas bolhas, assim, lá no tanque de Siloé. E tem aí, isso até hoje, né? Está lá, foi descoberto, etc. Mas aconteceu uma coisa muito interessante ali. Tinha uma porção de coxos delejados. Ele foi ali. Saiu da porta das ovelhas e foi para lá. E ao redor desse tanque, que era grande, tinha uma porção de, diz aqui o verso 3, uma multidão de enfermos. Multidão de enfermos. Cegos. Coxos. Paralíscos. Fazendo o quê? Esperavam a água se movimentar. Por quê? Eles acreditavam que a água se movimentando, quem pulava primeiro, ficava curado. E a gente tem um negócio da cura psicológica. A maioria das doenças são psicológicas, alguns dizem. E às vezes você vê, você está em um quarto, um doente, está lá no quarto, tudo fechado, tudo escuro, e ele vai ficando mais doente. Você abre a janela, bom dia, deixa o ar entrar, oh, como é que vai? Está tudo bem? A pessoa até melhora. Isso é fator psicológico. Às vezes ela está doente mesmo, né? Claro, mas você dá uma palavra dessa, ela vai se sentir melhor, porque vai endorfina no corpo. Endorfina cura. Cura sim. Você abre e diz, bom dia, bom dia. Agora você entra assim, nossa, isso está mal, hein? Puxa, será que você vai morrer? Olha, eu acho que você vai morrer. Está muito mal, está muito feio, muito pálido. Essa pessoa vai ficando doente. Então, psicologicamente, nós somos afetados. Somos afetados pelo que nos falam. Por isso que as empresas vendem coisas para a gente que não quer comprar, porque elas, pumba, atacam aqui. Elas descobrem coisas sobre você, gatilhos. Bom, então, Jesus entrou ali, o homem estava há 38 anos, ele focou nesse homem. Só que todo mundo olhava para a água. Nesse momento, quem vai olhar um para o outro? Ninguém vai olhar um para o outro. E a gente nesse mundo vive assim, olhando só para um lugar. Ninguém olha para o outro, vê a necessidade do outro. O que você precisa de mim? Precisa de alguma coisa? Ninguém faz isso. Quer dizer, ninguém. As pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Naturalmente, não fazem isso, porque olham só para o próprio umbigo. Eu. Eu, 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 eu. Eu posso, eu quero, eu faço. Eu, eu, eu. Eu preciso, eu preciso. Choro daqui, choro daqui, choro dali, mimimi. Eu, 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 eu. Ai, você olhou para mim, feio. Eu, eu, eu sou o centro. Aqui ninguém olhava para o outro, para a necessidade do outro, e a gente precisa olhar para a necessidade do outro. Mas Jesus olhou para a necessidade daquele homem. Ele não curou todos que estavam ali. Veja bem. Ele poderia ter feito assim. Agora todo mundo está curado. foi um só, o homem que talvez mais sofria, porque Deus está me punindo pelos meus pecados, eu virei um paralítico, oh, virei um paralítico, mas não é assim, não é o pecado que me dá doença, lógico, o pecado em si, ele traz a doença, eu bebo, vou ficar com cirrose hepática, é isso, eu fumo, câncer do pulmão, do cérebro, meu pai morreu com câncer espalhado em todo lugar, fumava demais, consequências do pecado, claro, você bebeu, bateu o carro, machucou, consequências do pecado, mas aqui está dizendo que esse homem estava lá sofrendo e olhando para a água, olhando para a água, olhando lá para a água, vai mexer? Não faz, o que acontecia? Jesus vai falar com ele, era uma competição, Deus não agia assim não, ele acreditava que o anjo passava lá, dá uma batidinha de mão na água, ah, quem pulou primeiro? Ah, aquele pulou primeiro, então daqui a pouco tem um monte de anjo fazendo posse, ah, quem que vai pular primeiro? Eu acho que é aquele, isso não existe, não existe, Deus não faz competição, né? Não é quem é melhor que vai ser curado, e ele pergunta no verso 6, que querem ser curados? Ele diz assim, senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, verso 7, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, ele diz, tá bom, então levanta-te, toma o teu leito e anda, vai embora para casa, imediatamente o homem se viu curado, tomou seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado, olha aqui, por isso disseram os judeus ao que foram curados, hoje é sábado, não te é lícito carregar, sempre tem alguma coisa, e a gente é assim também, eu balançou a câmera aqui agora, sempre tem alguma coisa, ah, foi curado, mas hoje é sábado, você não pode carregar o teu leito, mas foi o homem ali que me mandou, quem, quem te curou? Quem te curou? Eu não sei quem me curou, quem é o homem que diz, toma o teu leito e vai, porque isso é sério, porque só Deus pode curar pecados, ou pode perdoar pecados, e vai um homem falar isso? Só Deus pode perdoar pecados, como que ele curou então? Ele é Deus, porque ele perdoou pecados, não pode, ah, não pode, quem é esse homem? Preciso saber quem é esse homem, os judeus disseram, mas não sei, aí Jesus o encontrou, verso 14, encontrou no templo e disse, olha, aí ele já ouviu a voz, entendeu quem que era, nem sei se ele olhou para Jesus, acho que olhou, na hora que Jesus falou com ele, não, mas depois ele olhou, olha que estás, já estás curado, não peques mais para que não suceda coisa pior, então vai em paz, meu filho, entregue-se a Deus, não que ele estava dizendo assim, foi o teu pecado que criou isso, talvez até tenha sido um mau jeito, camada bebeu, caiu, quebrou a perna, sei lá, ficou paralítico, não sei, mas ele disse, cuidado, segue a vida com Cristo, aí o homem se retirou e falou para os outros judeus, é Jesus, é o nome dele, Jesus, e os judeus, verso 16, perseguiam Jesus, porque fazia coisas no sábado, mas ele dizia, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho, então você está violando o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, então já começaram aí, é isso, perdoa o pecado é igual a Deus, então esse camarada aí, não está muito certo não, aí Jesus explica a sua missão, aqui são várias declarações, ele declara ser igual a Deus, o filho nada pode fazer, verso 19, de si mesmo, se não somente aquilo que vir fazer o pai, porque são uma coisa só, porque tudo que fizer o pai, o filho também faz semelhante, porque são a mesma coisa, são a mesma divindade, ele é igual a Deus, são um, verso 22, ao filho confiou todo o julgamento, aí vem a declaração, que ele tem autoridade sobre os mortos, verso 24, diz assim, em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, eu tenho autoridade sobre a morte, e já veio o juízo, já veio, e os mortos ouvirão a voz do filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, os mortos em pecado, mas depois ele fala sobre os mortos, que vão ser ressuscitados, porque tem a vida nele mesmo, a ressurreição, verso 29, os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo, da morte, então vai haver duas ressurreições, vai haver a ressurreição da vida, que é a primeira, quando Jesus volta, você está falando do censo, fala isso, e a ressurreição da morte, a segunda, depois do milênio, depois quando Jesus vem, pela terceira vez, essa terra, os mortos que não estão em Cristo, vão ressuscitar, tentar destruir a cidade, e vão morrer todos, e até aí o mal vai ser destruído, mas qual é o terceiro sinal, então? O primeiro é a palavra, o segundo é a fé, o terceiro é a graça, o que aquele homem fez para merecer aquela cura? Só a graça de Deus, Jesus olhou e falou assim, vai, levanta, é a graça, ele não mereceu aquela cura, porque ninguém merece a salvação, ela é de graça, três coisas que levam a Cristo, a palavra, crer na palavra, fé, então palavra, fé e graça, graça é a mão de Deus que me dá o que eu não mereço, eu não mereço paz, não mereço perdão, mas Deus me dá, essas três coisas me levam a Jesus, vamos ver os outros sinais depois por aqui, mas ele insistia, ele disse agora que a questão da testemunha, são os sinais, o verso 36 diz que eu, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, que as obras, as obras que o pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito, então, eu sou o Messias, eu sou o filho de Deus, eu sou Deus primeiro, pelas obras que eu faço, segundo, pela palavra do pai, o pai, verso 37, quem me enviou, esse mesmo é quem dá testemunho de mim, então as obras do testemunho de mim, o pai dá testemunho de mim, aí ele diz assim, a palavra do pai, olha o verso 39, escuta, vocês examinam as escrituras, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testemunho de mim, contudo, não quereis vir a mim para ter desvida? Eu não aceito a glória que vem do homem, sei, entretanto, que não entendes em vós mesmo o amor de Deus, então vocês estudam a palavra que fala de mim, mas vocês não creem em mim, então aqui é um convite também que Deus faz, para a gente examinar a escritura, porque ela fala dele, só que eles não seguiam, eles não iam atrás de Cristo, eles não seguiam a Cristo, aí ele faz aquela comparação no fim, Moisés é que você tem que estar preocupado, Moisés dá a lei, fala ali da lei e tudo mais, eu sou maior que Moisés, Moisés escreveu a meu respeito, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então aqui vem uma questão de confiabilidade, de crença, olha, testemunho-se aos meus sinais, simbora, a palavra de Deus, esse é o testemunho, Deus, a palavra de Deus, vocês examinem as escrituras, porque vocês querem ter no Detérito, vocês não me acham na escritura? Pode ser que alguém esteja estudando a escritura, e não achando a Cristo, pode ser, seria lastimável, por quê? Porque estuda a escritura, procurando o que lhe convém, mas na escritura está a palavra de Deus, ela é que salva, e aí nós vamos para o capítulo 6 da manhã, que é o próximo sinal, muito interessante também, o sinal fica no meio, 3, 3, e ele no meio para completar o sério, que Deus nos abençoe, sabe, que a gente possa com bastante, com o coração vazio de nós mesmos, aceitarmos a graça de Cristo, seu propósito aqui do capítulo, Jesus, o homem era Deus, completamente Deus, completamente homem, esta cura, mostra o seu poder, as declarações que ele fala, sou igual a Deus, o testemunho, que João deu, mas o testemunho também, que as obras que ele fez, estavam andando, o testemunho que o Pai, a palavra do Pai, sobre ele mesmo, as escrituras falam dele, vamos buscar, vamos orar, Pai querido, te agradecemos por esse lindo estudo de hoje, queremos colocar Jesus em nosso coração, em primeiro lugar, ajuda-nos a ser alguém afastado, se alguém triste, se alguém que está cambaleando na fé, se alguém que está firme, Senhor, dá a todos nós, a tua palavra, a fé e a graça, são passos para irmos a Jesus, em nome dele, amém.